Oi gente! Oi gente! Oi gente! Aqui ele se vai variar, ele tem que ser o sem graça. E desanimo? É. E a gente tá indo agora fazer uma coisa, quer dizer, fazer uma coisa não. Vou mostrar pra vocês uma coisa que talvez muita gente não conheça, que é o que Maria Vitória? Pé de um burro. Uma fruta maravilhosa, que ela é bem característica aqui do Nordeste. É isso mesmo? É isso. Eu tenho que lembrar de fazer pesquisas antes de mostrar as coisas, pra depois o povo não ficar dizendo que eu sou uma desinformada. Mas a gente tá ainda ali no sítio dos pais de Grazi, que por consequência é o sítio dela também. E a gente vai mostrar pra vocês um pé de um burro que não conhece. Vinte e quantos anos que eu moro aqui? Vinte e tantos anos que eu moro aqui e não conhece ainda um pé de um burro. Vinte e quatro anos e não conheço um pé de um burro. E aí eu vou dar uma pausa aqui agora, que eu vou fazer uma pesquisa lá no Google, pra saber todos os detalhes de um burro, porque agora é assim, né? Eu tenho que fazer vídeo e tenho que saber tudo, que nasceu, que hora, por que, nasceu, vem de onde, essas coisas todas, porque o povo fica dizendo que eu preciso me informar antes de fazer um vídeo. E aproveitar e dar uma tomada dessa coisa bonita que tá aqui. Não, não vou mais mostrar a cidade não, porque eu mostrei a cidade e o povo ficou brigando comigo. Então... Ficar brigando o que, menina? O povo fica dizendo... Noventa e oito por cento te aplaudiram. Foi? É. Foram um pouco, né? Uma minoria, minoria da minoria. Então tá, então depois quando passa por algum lugar bonitinho eu mostro pra vocês. só dá eu e Vitória nesse vídeo, porque aqui eles não aparecem, Grazi não aparece, só aparece nós duas. Então vamos lá. E hoje, inclusive, quero falar que o encerramento desse vídeo hoje vai ser feito pela Vitória, tá? Porque ela fala bonitinho pra encerrar o vídeo, já está intimada. Então bora lá, voltarei assim que chegar lá no pé de um burro. Beijo. Quilão pediu a palavra. Vá, Quilão. É sério. Até pra uma garotinha de nove anos. Dez. Feinha. Eu tenho dez. Olha. Tem espaço pra falar, menos eu. O coitado, meu Deus do céu, ele é, como é que fala? Eu tenho dez e eu sou linda. É. Ele fala o que, o desprezado não, o excluído. Estou acostumado. O excluído. Um dia eu vou fazer um vídeo com o título, o excluído. E aí aqueles vai... Um dia eu vou fazer um vídeo contando a face oculta da ditadura. Os bastidores. Os bastidores. Os bastidores do Viver Sem Roteio. Você vai falar tudo que eu não mostro, né Quilão? Exatamente. Eita, meu Deus do céu. Eu tenho que começar a ficar boazinha. Eu tenho certeza que depois desse vídeo serei canonizado em vida. Quer dizer, se eu viver até lá, né? Pra contar. Nós estamos aqui, como é o nome dessa rua, Grazi? Essa aqui é a Luiz Eduardo Magalhães. Aqui é a Luiz Eduardo Magalhães. Tá vendo? Agora eu ando com guia. Luiz Eduardo Magalhães é o nome desta rua. Esse é o bairro dos prédios, né? É. Aqui é a Avenida Luiz Eduardo, que fica no Candelhas. Ela corta a cidade, né? A cidade. Vou aproveitar pra falar desse tripé aqui na frente do carro. Muita gente tem perguntado. Gente, esse carro aqui... Esse é o cambão. A gente apelidou ele de Puxadinho do Bibi. E isso aqui é um cambão que a gente engata ele do Bibi e carrega ele. Quilão não gostou muito do nome Puxadinho, mas a gente sabe... Já faz uma enquete. A gente sabe que Quilão não manda nada aqui. Então o nome é Puxadinho do Bibi. Eu proponho fazer uma enquete. Tchau, Quilão. Você não propõe nada. Beijo. Eu adoro estradinha de terra. Só fico pensando se eu tivesse com o Bibi aqui, eu ia parar ele no meio dessa estrada. Ia ficar ali no meio, abrir os braços e pedir pra Quilão tirar uma foto. Dá pra vocês imaginarem a foto do jeito que eu queria. E olha só esses eucaliptos. Que lindo aqui, ó. Esses eucalipiais. Grazi tava me contando uma história e eu... Grazi, por favor, pausa que eu vou gravar isso aqui. Vocês estão vendo, né? Vocês tratem de curtir logo esse vídeo. Porque eu então interrompo as amigas pra poder mostrar as coisas pra vocês. Você gostou, Bibi, do que eu falei? O que é, Cláudio? Esses eucalipiais. Segue em frente, Cláudio. Segue em frente. Isso é moral, né? Chegamos aqui no sítio. Aqui tem, ó, uns 30 pés de manga. Mas a gente vai agora no pé de umbu. Acerola, jabuticaba. Oi, nenê. Oi, nenê. Ai, meu Deus do céu. Que menina mais bonita. Oi. Grazi, me chama pra vir catar umbu. Este é o pé de umbu. Grazi, cadê os umbus? Não tem. Ela queria conhecer o pé de umbu. Meu Deus do céu. Eu quero mostrar o umbu. Mas tá mesmo, onde arrancaram? Não tem um umbu, Grazi? Tem, sim. Arranje um. Aqui. Arranje um umbu. Aqui. Grazi disse que esse pé estava carregado. Tá carregado mesmo? Onde vai achar? Ó, tá ali, ó. Aonde? Ali. Estava carregado. Não tô vendo. Não tô vendo. Ah, piquitifico aqui, vi. O pé de umbu sem umbu. Sem umbu. Temos que achar pelo menos meia dúzia de umbu. Achamos dois. Três. Já, já eu vou mostrar pra vocês. Três umbu. Olha a cara de Grazi, que disse que o pé estava carregado e que a gente ia catar umbu. Tanto é que o título desse vídeo é Vamos Catar Umbu? Pronto. Catar umbu sem umbu. Sem umbu. Aqui tem outro. Aqui outro, ó. Só aqueles que pegam. Aí, aquele. Tá vendo? Tô dizendo que tem um. Vai ser assim. A caça a umbu. Descubra onde tem umbu. Aqui que lá. Aqui em cima tem um. Pega aqui. Só tu que consegue. É isso aqui, mãe? Isto aqui é umbu. Olha. Mas tá muito pequenininho ainda. Não, é bom. É bom. É gostoso do mesmo jeito. Tem verde. Tem umbu, aquele bonitão amarelo. Eu vou comprar ali da feira e jogar aqui no chão. Olha outro. Já temos, ó. Quantos? Quatro umbus. Cinco. Cinco umbus. É bom, menino. É bom, menino. Já que não achamos umbu, mostrarei pra vocês duas jaquinhas pequenas no pé. Olha lá em cima. Cadê? 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 Ali. Tá madura. Tem um monte de jaca. Jaca vocês conhecem, né, gente? Agora, eu gostei dessas duas. Eu gostei dessas duas jaquinhas, ó. Ó. Olha aqui baixinho. É, eu vi uma bem pequenininha aí. Vocês estão falando o que aí? Eu tô dizendo que eu achava que o pé de umbu era grande, não o pézinho desse tamanho. E eu tô falando pra ele que quando o pé de umbu é grande é porque já tem não sei quantos mil anos. Menos. Tá bom. Quando tem mais ou menos uns anos. Uns cem anos. Uns cem anos. Não temos umbu, cataremos manga. Venha cá, Quilão. Cate essas mangas. Pode, Grazi, tirar? Pode. Já tem até... Vocês sabem que esse pau aqui, ó. Com esse negócio aqui na frente é pra tirar manga. Vou mostrar. Grazi tirando a manga como eu. Direto do pé. Tira as maduras. Como é que tira? Faz força. Aí. Ai, meu Deus do céu. A mulher não sabe nem tirar manga. Força. Nenhuma caiu? Nenhuma caiu. Olha a cara da fazendeira que não sabe nem tirar manga. E agora eu tenho que mostrar pra vocês uma declaração muito importante. Como é, Quilão? Essa mocinha aqui na feira tinha um jumbu. Acho que era desse tamanho. Um bu gigante. Fala. Um bu gigante. Um bu gigante. Ela. Não compre. Perca tempo. Vamos catar no pé. Lá no meu, no meu sítio, tem um buzeiro enorme, escarregado. Olha o um bu gigante. Aqui, eu vou tirar uma foto. Bem, aqui não tem um bu, mas temos bastante suculentas. Olha. Ah, que linda. Olha. E aqui é um bu. Olha, que chave dessa. Não, gente. Que linda essa. Ela é tipo um repulho. Essa é resistente pra você levar no... Nem manga tem aqui, pelo amor de Deus. Olha. Olha o saco cheio. Já acabou, já acabou a estação das mangas. Aí, aqui ele faz as mudas, tá vendo? Tô vendo. Mas tem... Vamos deixar aqui, não. Vou passar ali na feira e vou... Isso aqui é uma casa de João de Barro. Olha, gente. Ele tá aí dentro, não? Não. Olha o buraquinho que ele entra. Tem uma coisa lá dentro. Deve ser galhinho. E aí, pintaram. Olha, que legal, gente. Primeira vez que eu vejo uma casa de João de Barro, assim. E Pandora tá aqui. Pelo meio da gente. Pirata é antissacial. Vocês conhecem? Pé de bucha. Aquela bucha de tomar banho. É assim, ó. Olha uma aqui. Que grandona. Mas não tem nenhuma boa, não. Tá tudo verde ainda. É, hein? Agora focaliza você. Focaliza você. Por quê? Focaliza. Isso aqui é um pé de bucha. Focaliza você. Mas o que é que eu não tô querendo dizer que eu sou a bucha? Pé de bruxa. É por isso que eu não deixo ele falar. Porque quando a gente dá ousadia, começa a deixar ele falar, já se acha. Eu vou passar ali na feira e comprar um pé de umbu gigante. Pronto. E já que a gente não achou umbu, vou mostrar pra vocês o presídio de Vitória da Conquista. Esses dois negocinhos brancos aí no meio da tela. É o presídio. Tá vendo? Era apenas uma caça a umbu e agora já virou um vídeo turístico. Bem, a gente não achou umbu, mas descobrimos que aqui tem pé de castanha do Pará. E lá vamos nós. Será que tem castanha do Pará? O pé não tem? Não tem. O umbu, eu vou comprar ali na feira e encher uma sacola pra que não. Não, tu pega, amarra o zumbu, tu umbe o pé e chama. E durar e falar com ele. Não, carregou. Carregou. Mas eu fui enganada. Me disseram que o pé de umbu tava carregado, a gente veio. Chegou aqui, um passou na frente e carregou. Pois é, levaram nossos umbus. Achamos outro pé de umbu. Um. Esse aqui é do gigante. Dois. Esse aqui é do gigante. Olha, tem mais lá em cima. Olha aqui o tamanho do umbu. Olha, madurinho. Hum, chega e me deu água na boca. Eu que achei. Deve ter tirado esse aqui, né, tadinho. Mas dá pra comer. Não joga pra lá não. Ele tá tirando umbu. Umbu bem verdinho. Você cozinha. Presta atenção que não. Umbu bem verdinho, tipo esse. Você cozinha, passa na peneira pra tirar os carocinhos e depois bota suco de laranja. É uma delícia. Aqui é pé de castanha do Pará. Olha como ela é. Essa aqui tá cheia de bicho. Essa aqui, ó. Tá vendo? Ela é assim. A gente vai tirar uma e vamos quebrar pra ver como é a castanha por dentro. Vamos escolher uma bem bonitinha. Vamos escolher essa. Que a gente nem sabe se tá boa. Ó. A castanha do Pará deve tá aqui dentro. Só tem uma castanha? Não, são várias pequenininhas. Né? Bora. E vai me dizer que não achou umbu aqui. Olha como é que ele tá. E outra. Milagre. Já chupou muito. Muito. Dois. Oi? O quê? Foi quatro. Já tem três. Chupou duas dúzias. Vamos quebrar isso aí. Ali tem um toco. Ó. Bota em cima do toco e arranja uma pedra. Quando a gente... Fala o Pará que eles acharem uma pedra pra quebrar a caixão. O tamanhão da pedra que ele achou. Vamos ver. Se é Margarete ou não de Pandora, tá? Não para aqui, ó. Bota um pauzinho. Se é Margarete ou não de Pandora, tá? Pandorinha, Pandorinha. Chegou. Pandorinha, Pandorinha. Chegai daí, bebê. Aquilo. Olha. Tem um monte. Aí você pega uma sementinha dessa e abre. Quebra ela aí. Tem que secar, né? Ela tá muito úmida. É que ela tá verde. É. Quando ela tá seca... Que castanha é o que? Castanha do Pará. Diz o povo que é castanha do Pará, né? Deixa eu ver o cheiro. É que ela tá verde. Tá verde. E a formato tá diferente. Ela deve ser aí dentro, amor. Ela deve ter em desenvolvimento. É castanha do Pará bebê feto. Vamos botar pra secar pra ver primeiro, né? É assim, meu povo. Falaram que é castanha do Pará, né? Mas a gente tá assim, sem saber, né? Então bora corrigir aqui a informação pra depois o povo não falar que a gente tá fazendo coisa errada. Que a gente é desinformada. Aí, ó. Agora tu prova. Eu? Sim, eu já provei. Prova, Quilão. Prova. Ela tem gosto de castanha mesmo. E aí, Quilão? Gosta de quê? De coisa ruim. Tá muito verde. Ela tá verde. Mas quando descasca ela, ó. Hum, mas deve ser mesmo. Não tem o sabor disso? Tem, tem sim. Pega um pedaço maior aqui, ó. Pra você ver. E a textura de uma castanha do Pará, mole, vamos dizer assim. Você já comeu isso? Eu já. Então conseguimos esse tanto de umbu. Esse tanto de manga. Aqui. Em cima de onde cheia, o que foi? Tá cheirando. Eu gosto de manga. Eu gosto de manga. Então foi essa a feira do dia. Umas duas, quatro, seis, umas dez mangas. E alguns umbus. Aqui é umbu maduro. E aqui é umbu verde. Vamos chupar um madurinho. O maduro, ele fica bem amarelinho. Hã? Uma massinha suculenta. Tem gente que não come a casca. Eu como. Só sobrou o caroço. E o verde. Tá bom. Mais verde. Mais esverdeado. Ó. Ele é azedinho. E é maravilhoso. Bom demais. Foi assim uma tarde que a gente saiu pra que, gente? Cata o muu. Cata o muu. Ai. Cata o muu. Carre, carre. Achei. Esse aqui é umbu gigante lá da chácara da grave. É. Se você aproximar da câmera, ele fica gigante. Vamos ver. Ó. Bota aqui. Bota aqui. Muito gigante. Ó. Tá. Agora vamos descer que Vitória vai fazer o encerramento. A gente vai treinar, né, Vitória? Pode depois ela fazer o encerramento sozinha, viu, gente? Aí depois vocês comentem aí embaixo se vocês acharam ela bonita. Se ela tem um olho lindo. Ela tá querendo abrir um canal no YouTube. Ele quer que devolve o jubu. Devolve o jubu. Eu vou devolver. O meu. Oi, gente. Oi, gente. Meu nome é Vitória. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Assinem o sininho da notificação. E se vocês ainda não curtiram, curtam e compartilhem com seus amigos. Tchau. Tchau. Tá vendo, gente? Uma futura youtuber. Quilão também quer fazer o encerramento. Oi, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. O que mais? Ative o sininho. Ative o sininho. Clica. Deixe o seu like. Seu like. E tchau.